Galera, tem uma coisa engraçada acontecendo Parece que quem apoiou o Jorge Salgado, né? Pra quem apoiou a venda do Vasco para a 777 Descobriram agora, agora Que a 777 é furada Descobriram agora Ô, senhor Como estão descobrindo os processos relacionados a 777 agora, né? Engraçado isso, né, cara? É o que eu falo, galera O que tá acontecendo com o Vasco É uma coisa muito difícil de sair Porque, assim, acontecem muitas coisas erradas dentro e fora do Vasco Porque se as coisas erradas só acontecessem dentro do Vasco E fora, e fora do Vasco Que é o que deveria ser As pessoas se preocupassem realmente com o Vasco E não no que a torcida pensa No que a mídia fala Mas se você fizesse um trabalho direitinho A gente sabe que o Vasco não teria nem sido vendido Só que aí, depois que vende Depois que a coisa acontece E aí a mídia fica em cima A torcida também Aí que a galera quer demonstrar Que também tá ali Que tá participando Eu vou dar um exemplo pra vocês Desse cara aqui, ó Dantesco O Dantesco faz parte da turma lá Do João Almirante Eu vou colocar isso aqui rapidinho Que vocês vão saber o que eu tô falando A gente pra jogar a Série A Tamo em penúltimo lugar O Vasco afundou Tá cheio de hate A Bel disse que eu não ia mais sofrer Puta que pariu Falei que ele era da turma do João Almirante Você não devia esperar muita coisa Mas vamos lá Vamos pra notícia Tá daí, foca Agora aqui, meus amigos Ele tá retuitando Paul Brown, irmão Como as coisas mudam, né Olha aqui, ó Paul Brown Ele tá retuitando Paul Brown Ele tá retuitando O Stuart Rodge Cara, onde estava você, Dantesco Quando o Vasco foi vendido, meu amigo Onde estava você, né Tava rindo, né De quem apoiou o Levem Tava chamando os outros de Lele Levem, né Tava vibrando aí Que o Vasco foi vendido Né, Dantesco Tava muito ocupado com isso, né Tava muito ocupado Falando da política do Vasco Que fodeu o Vasco Agora somos empresa Aê Por que tu não fez a pesquisa que tu tá fazendo Agora, lá atrás Em 2022 2023 Por que tu não fez isso Interessante, né Mas assim Eu não acho ruim, não, tá Eu não tô criticando O fato dele tá fazendo isso Porque Ele tem um público Que a gente aqui nunca vai ter Nunca Vocês já viram aí No início da página dele lá, né Então é um público Que a gente não vai ter aqui nunca Então é bom Esse cara tá falando Que alerta Os outros Só que aí saiu uma matéria Falando o seguinte Uma nova ação proposta agora Na corte de Delaware Sim KKKKK Em que Josh e Pasco São acusados de operar Um esquema gigante De pirâmide e fraude Que geraram perdas superiores A muitos milhões de dólares Galera Isso não é uma nova ação Isso não é uma nova ação Isso aí A gente leu A gente leu em 2023 Em 2023 Novembro de 2023 Quase sete meses atrás Que isso careca Sério É sério Eu vou mostrar pra vocês Já já Mas deixa eu só explicar pra vocês O que tá acontecendo Então galera A gente tá aqui no site Da Bloomberg Law O que que tá acontecendo Essa Malte Family Trust Ela entrou com o processo Contra a 777 Acusando a 777 De fraude E acusando a 777 Também De violar Os deveres fiduciários Para com os anteriores Proprietários Do negócio de leasing Lá de aviação Então o vice-chanceler Aqui ó Morgan T O que que ele fez Ele deu alguns ganhos Para a Malte Family Trust Mas com relação A fraude da 777 Ele disse que faltavam Provas E ele não aceitou A reivindicação Da Malte Com relação A fraude da 777 E aí agora Eles fizeram Uma nova moção Por quê? Amigos Diante de tudo Que tá acontecendo Com a 777 Porra Muitas dessas empresas Elas vão mudar Os pedidos E aqui que tá acontecendo É o seguinte ó A Malte Family Trust Quer alterar A sua queixa Contra a empresa De investimento 777 Sobre a sua Alegada Violações Dos deveres fiduciários Envolvendo uma empresa De leasing de aviação Que adquiriu Desde que a queixa Inicial Foi apresentada Os demandantes Tomaram conhecimento Assim como nós De que a 777 Pertness E seus diretores Estão operando Um esquema Maciço De fraude Na escala De Madoff No valor De muitas centenas De milhões De dólares Escreveram eles Em uma moção Para alterar A sua reclamação E nós também Nós também Nós tomamos Ou não tomamos Conhecimento disso Isso é fato Principalmente Depois desse processo Da Lindenhau Só que assim E aí eles Entram com uma moção Para alterar A reclamação deles Com relação a 777 É isso que aconteceu E pra quem não sabe Madoff Bernard Madoff Esse cara Foi o causador Da maior fraude Do sistema financeiro Lá nos Estados Unidos Um verdadeiro esquema Ponzi 65 bilhões De dólares Irmão Ele foi condenado A mais de 150 anos De cadeia Enfim Ele driblou Todo o sistema Indo inclusive Para outros países Nunca fez um investimento Irmão Só pegava o dinheiro Dos outros Pagava aqueles mais antigos Com o dinheiro De quem entrava Na pirâmide Pirâmide financeira E nessa moção Da qual A Maltz Family Trust Pede para mudar A sua reclamação Em relação a 777 Basicamente é isso Que eles descobriram Que é um sistema De pirâmide A 777 Porra Ô Senhor Nós também Porra Aí ele diz Que é um novo processo O caralho Olha A 777 Acusado de pirâmide Cara a gente falou Isso lá atrás Irmão Não dá pra entender Vocês estavam Em que mundo Estavam no mundo De Ed Mundo animal Uau Vou colocar o vídeo Aí Amigos Olha só Esse vídeo É de Mais de 6 meses Atrás No dia 21 de novembro De 2023 Fraudes Olha isso A gente já falava De tudo isso Cara Venda de ativos Em 2024 Dívidas Obscuridade Sem contas auditadas Perdas 777 Purchades Inclusive Já tinha aqui Já estava sendo falado Em venda de ativos Agora em 2024 Vou mostrar pra vocês Aqui direto Aonde fala Fala várias coisas Aqui Aonde fala Exatamente Sobre esse processo Que estão falando Como se fosse Uma coisa nova O caso Continua em andamento Assim como um caso Não relacionado Movido contra Vander E seu sócio Gerente Da 777 Steven Pasco Em Delaware No início Deste mês A 777 Perdeu uma licitação Para que o caso Que alegava Que a empresa Enganou os vendedores De uma empresa De leasing De aviação Que adquiriu Fosse arquivado O vice-chanceler Morgan Tezur Rejeitou As alegações De fraude Feitas Contra a dupla Por falta De detalhes Mas o processo Avançará Sobre alegações De quebra De contrato E dever fiduciário Conzur afirmando Em seu parecer De 40 páginas Que Pasco E Vander Não apresentaram Nenhum argumento Convincente Ou convincente Para rejeitar A alegação De enriquecimento Sem causa Contra eles Uma violação Do dever fiduciário Ocorre Quando alguém Que tem a responsabilidade De agir No interesse De outra pessoa Não o faz E as sanções Podem ser severas Ambos os homens Negam qualquer irregularidade Mas tudo isso Levantará Preocupações Entre os torcedores Do Everton Sobre se a 777 Partner São proprietários Adequados Para seu clube Os fãs dos Tofefes Merecem tempos melhores Eles não merecem Que seu clube Se desfaça Estes são tempos Incertos Na metade azul De Mercedes E continuarão Incertos Até que os Reguladores Do futebol Tomem uma decisão Sobre se a 777 Estão Aptos E adequados Na sexta-feira 17 de novembro Uma comissão Independente Impôs ao Everton Uma punição Draconiana Por irregularidades Mas a decisão Final Sobre a aquisição É uma decisão Que terá um impacto Ainda maior No futuro do clube Do que uma penalidade De 10 pontos Não tem nada De novo A gente já viu Isso lá atrás Tem outra coisa Também Outro vídeo Que eu vou mostrar Para vocês No dia 7 De novembro De 2023 Fizemos esse vídeo Aqui ó Com 8 anos De vida A 777 Pertness Está 4 vezes Mais endividadas Que o Vasco Da Gama Com 125 Anos Já tínhamos Avisado Lá atrás Que a 777 Estava Toda endividada Não só eu Mas vários outros canais E assim Parece que os caras Estão descobrindo As coisas agora Eu vou colocar aí Um pedacinho Do vídeo Que eu fiz lá atrás O card De todos eles Está passando aí Para você Se quiser assistir Tamo junto galera Um forte abraço Fui Pois eu volto Tamo junto Ô Globo Você tinha que fazer Uma reportagem Sobre isso Por que que você Não frisa Ou você não fala Como que essa empresa Que deve Mais do que o Vasco Vocês tem noção cara Que o Vasco Foi vendido Porque tinha dívidas Pouco mais de 700 milhões De reais A dívida do Vasco Cara A 777 Deve muito mais Do que isso Como que uma empresa Dessa No vermelho Fudida Compra um clube Da grandeza do Vasco Bom É simples Para pagar Com o próprio Recurso Do Vasco Simples assim Que no Brasil Os clubes Quando são vendidos Ou quando tem interesse De venda A dual diligence É feita por Vendedores E compradores Lá na Inglaterra Lá não Na Premier League Não meu amiguinho Na Premier League A dual diligence Ela é feita Claro Pelo clube Pela associação De futebol Pela Premier League E por uma autoridade De conduta financeira Por isso que o Everton Ainda não foi comprado Pela 777 Porque o antigo dono O cara que achou A 777 Que fez a ponte Tá doido pra vender O Farrado Marchi Tá doido pra vender O Jorge Salgado Lá do Everton Ô Globo Tu tinha que fazer Uma reportagem também Não é só ficar pegando Dos outros não Deixa que eu pego Aqui porra Caralho Vocês que tem Jornalistas No mundo todo Revistas E jornais Espalhados no mundo todo Deveriam sim Fazer uma reportagem própria Explicar Como que o senhor Jorge Salgado Chamar ele Chamar os amarelos Da chapa do Pedrinho Sempre Vasco Que aprovaram tudo isso Sem ler o contrato Isso vocês não fazem Mas enfim galera Vamos ver a reportagem Na íntegra Do site Josimar Mais uma vez Eu traduzi E trouxe a leitura Da reportagem Pra vocês Cara Espero que vocês gostem Galera Que furada Que o Vasco Se enfiou O Vasco É vendido Para uma empresa Porque tem dívidas E essa empresa Que compra o Vasco Tem dívidas Muito maiores Do que o Vasco Puta que pariu Irmão É o fim do mundo É o fim do mundo Tamo junto É o fim do mundo É o fim do mundo